Vem aí o apresentador que valoriza o forró, o brega, a música sertaneja, MPB e os ritmos da sua região Ele, Roque Silva, programa Brasil Popular Vem aí mais um amigo, esse cara é um sucesso aqui no Rio também, canta bonito demais Meu amigo Rodrigo Rodrigues, é um sucesso pra todo o Brasil Programa Brasil Popular, é só sucesso! Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para E falta pouco pro dia acabar Deixei recado, no WhatsApp eu confinei Tá tudo pronto pra te encontrar A noite promete, não me impede pra parar Sem pressa, sem hora, um beijo ou agora A noite tá fria e o quarto vazio No horizonte existe tanta verdade No nosso mundo outra realidade Vem comigo Vem que do meu lado não vai ter perigo Vem comigo Vem que do meu lado tudo é permitido Para, para, para Para, para, para Para, para, para Programa Brasil Popular, é só sucesso! E falta pouco pro dia acabar E falta pouco pro dia acabar Deixei recado, no WhatsApp eu confinei Tá tudo pronto pra te encontrar A noite promete, não me impede pra parar Sem pressa, sem hora, um beijo ou agora A noite tá fria e o quarto vazio No horizonte existe tanta verdade No nosso mundo outra realidade Vem comigo, vem que do meu lado não vai ter perigo Vem comigo, vem que do meu lado tudo é permitido Vem comigo, vem que do meu lado não vai ter perigo, não Vem comigo, vem que do meu lado tudo é permitido Para, 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 para Programa Brasil Popular, é só sucesso! Que o céu, naquele dia já havia anunciado Pediu a lua para me trazer o recado Que conheceria aquela noite o meu amor Foi então que, obedecendo a voz do coração Sem medir esforços, estendi minha mão Me liberando ao fogo dessa paixão Te vi pela fenda que divide a razão Da emoção Emoção que hoje é plena Que alimenta e que condena A esperança de outra vez te encontrar Eu sei que vão dizer que é loucura amar você Mas o que eu quero é viver intensamente Viver para te amar Programa Brasil Popular, é só sucesso! O céu, naquele dia já havia anunciado Pediu a lua para me trazer o recado Que conheceria aquela noite o meu amor Te vi pela fenda que divide a razão Da emoção Da emoção Emoção que hoje é plena Que alimenta e que condena A esperança de outra vez te encontrar Eu sei que vão dizer que é loucura amar você Mas o que eu quero é viver intensamente Te vi pela fenda que dividir Te vi pela fenda que divide a razão Da emoção Emoção que hoje é plena Que alimenta e que condena A esperança de outra vez te encontrar Eu sei que vão dizer que é loucura amar você Mas o que eu quero é viver intensamente Viver para te amar Programa Brasil Popular, é só sucesso! É a voz bonita do meu amigo Rodrigo Rodrigues Esse cantor maravilhoso que eu recebo com muito carinho Tudo bom, Rodrigo? Mais uma vez, né, Roque? Que prazer Prazer é todo nosso, rapaz Receber você e outros amigos que por aqui aparecem Muito feliz Me diga as novidades Como é que estão as coisas, Rodrigo? Muito feliz de estar aqui mais uma vez Graças a Deus Um beijo para toda a galera que está assistindo O Brasil Popular Esse programa que é sucesso E eu muito feliz de receber você também Um grande amigo, um grande artista É sempre um prazer grande Não só do Rock Silva Como de toda a produção do programa Receber artistas como você Obrigado, obrigado por todo carinho A gente tem algumas novidades Tem clipe novo em breve Em breve Um clipe novo do RR Vamos mostrar esse clipe para todo o Brasil, né? Ah, vai ser um prazer É para contratar o meu amigo Rodrigo 021-98326-9998 98326-9998 Nosso Instagram também Rodrigo, Rodrigues.oficial Agenda de show Você pode procurar a gente lá para todo o Brasil Bom demais Todo o Brasil Vai o Rodrigo e vai o Rock Silva Tomar o xarope lá com você, viu? O xarope não pode faltar, com certeza E ainda leva o Léo do Arrocha e o Rodrigão, viu? Isso, todo mundo junto Deixa eu só agradecer Quero mandar um beijo Um beijo mais uma vez Para todas as minhas Rodriguetes A galera que acompanha o nosso trabalho Ótimo, não pode esquecer Também mandar um beijo grande Para a Punto Mixer do Biscoito Que está sempre apoiando o Rodrigo Rodrigues E mandar um beijo para a galera da equipe A equipe Biridim Da Tegra Vendas Um beijo para toda essa galera Que está acompanhando Está assistindo Está todo mundo ligadinho assistindo a gente Rodrigo, um abraço Um abraço Sucesso para você E volte sempre, tá bom? Amém Estamos juntos Tchau